Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo maravilhoso dessa aula que eu sei que você ama e se não ama é porque é a primeira vez que você está assistindo e a partir de agora você vai amar que é o Samba Rock Meu nome é Rodolfo Pereira, estou aqui com a Tainara Carvalho e é sempre um prazer estar aqui no Clube ADPN junto com você E se você caiu de paraquedas, nesse vídeo eu quero que você já aproveite e já se inscreve no canal curte esse vídeo, deixa seu comentário, envia para geral Por quê? Porque o mundo que dança é um mundo muito melhor E hoje nesse vídeo tutorial, o que é isso? Está procurando o sininho Ah, eu esqueci, ativa o sininho, está aqui Aqui, sininho Clica no sininho Para que você receba as notificações quando tem um vídeo novo Olha, já ia esquecendo do sininho, coisa importante Não esqueça do sininho na sua vida Sempre quando você estiver saindo da sua casa Confira chaves, sininho e água Porque é sempre importante ter água Guarda chuva também, porque pode ser que chova Então vamos lá No vídeo de hoje, super tranquilinho Um passo rápido e fácil É um giro bate e volta com uma trava no pescoço Vem com a gente, por favor Eu vou começar deixando aqui a terra de costas para vocês E como vocês já sabem, a gente começa de perninha direita Se você não sabe ainda, volta nos vídeos anteriores, tá bom? Perna direita eu faço duas bases e vou acabar com a minha mão direita em cima e a esquerda embaixo 7, 8, 1, 2, 3 e 4 Mão direita em cima e eu paro A mão direita em cima e a esquerda embaixo é a indicação de giro Que é o giro vai em volta dela 7, 8, bate e parou Na volta eu vou fazer uma trava no pescoço Então a minha mãozinha direita vai lá para o pescocinho dela Quando eu deixo essa mão no pescoço, também a indicação de giro Ela volta girando Eu faço a base 7, 8, 1, 2, 3, parei A minha mão esquerda eu vou subir Mas eu vou subir aqui na frente do meu rosto? Não, eu vou subir no rosto da minha parceira Para que ela possa girar subindo o bracinho direito dela Enquanto ela gira eu faço a base 7, 8, 1, 2, 3, parei Nesse momento vocês vão perceber que as mãos estão cruzadas Num efeito de nó E eu giro para fora para descruzar Nossa, bem engasgado aqui, hein? 7, 8, 1, 2, 3, parei Tranquilo? A câmera do detalhe está aqui Eu já estava olhando para ela E agora eu vou mostrar de novo para você 7, 8, 1, 2, 3, 4 Subiu a direita Gira e parou Primeiro detalhe aqui, câmera Vou lá para o pescoço Quando eu vou no pescoço O dorso da minha mão vai encostar no pescoço dela Ela volta girando 7, 8, 1, 2, 3, 4 E olha o detalhe A palma da minha mão está para fora O que facilita esse movimento A minha mãozinha esquerda Que é a direita dela A minha esquerda direita dela Vai subir pela frente do rostinho dela Nesse momento ela gira Nesse momento ela gira Eu faço a base 7, 8, 1, 2, 3, parei Agora sou eu que giro 7, 8, 1, 2, 3, parei Super fácil E eu vou fazer sem parar agora para você 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 O bate e volta Trava no pescoço Levanto Ela gira Agora é o meu girinho Finalizei Em grande estilo Excelente Eu paro Vou mostrar isso como vai ficar na música The music The dancing of the music Vamos nessa 3, 6, 7, 6 1, 2, 3, 4 Sobe a mão direita O pescoço dela Subiu o braço Sou eu que giro Excelente Vou mostrar isso de lado Suco direita Pescoço Sou eu De costas Ouvi os discos do bem Do meu planta Do seu pai Pescoço Subiu Eu Excelente Quero ser swingueiro Vou comprar um violão Gente, é nesse ritmo maravilhoso Que eu digo para você Fazendo todas as aulas Que tem disponível no nosso canal Aqui a DPM Falcão Azul Você já está pronto e apto A dançar No churrasco do cunhado Na festa do amigo Na feijoada No pagode de sábado Nos bailes E principalmente aqui Presencial com a gente A gente te espera Nas aulas presenciais Vem Não se esquece Se inscreve no canal Curte Comenta Ativa o sininho E compartilha A gente se vê na próxima aula Vamos lá Música 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 Música